Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho aí no posto mais alto da tabela? Tô brincando, vamos ter calma, só começo de campeonato, mas eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento também, né? Obviamente, com toda precaução, é um início de trabalho, é um início de competição, tem... porra, a gente jogou 4, faltam 38, não, 38, menos 4, 34 rodadas ainda. Então é jogo pra caramba, tudo pode acontecer nesse campeonato brasileiro, mas eu quero dar uma empolgadinha nesse começo, até pra gente curtir, né? Não sei se o Atlético vai se manter na parte mais alta da tabela, então vamos curtir, vamos desfrutar. Tem muita coisa acontecendo de maneira positiva nesse início de temporada do Atlético, acho que o torcedor do Atlético, que sofreu muito na temporada passada, em vários momentos, que esperava uma manutenção de um time brigando por títulos, depois de viver 2018 e 2019, teve uma queda, teve um balde de água fria na cabeça, assim, mas era um momento de reconstrução, eu acho que isso tá ficando cada vez mais claro, porque na live pós-jogo me perguntaram, qual é o real tamanho do Paulo Altoori nesse trabalho desse Atlético? Eu achei uma pergunta maravilhosa, cara, porque dá a sensação e bota o nosso pé no chão que esse trabalho não começou nessa temporada. Esse trabalho começou lá no meio do brasileiro passado, quando o Atlético se encontrava na zona de rebaixamento, quando o Atlético era um time que não conseguia reagir, eu acho que essa questão da evolução e da reação são dois pontos importantes, dois pontos de uma argumentação muito forte, pra gente trazer especificamente pra esse jogo contra o Atlético-Aniense, que mostra que o trabalho não tá sendo feito em linha reta. Trabalho, por enquanto, é isso aqui, ó. Aí a gente vai ver se o Atlético continua subindo, ou se em algum momento vai ter uma queda, isso é óbvio, mas o jogo se o Atlético estabiliza ou começa a cair novamente. Eu espero que continue subindo, porque eu venho confiando muito no trabalho que vem sendo feito. Por que eu venho confiando muito no trabalho que vem sendo feito? Eu acho que alguns pontos são bem importantes. Eu acho que o elenco que foi formado é extremamente equilibrado, o jogo que vem sendo disputado é extremamente equilibrado. Você tem uma coesão nos discursos, tanto dos jogadores quanto da comissão técnica. A gente não vê uma desunião dentro do grupo, me enrolei aqui, mas não falta união. Esse ano passado a gente perde pro Fluminense e os jogadores passam reto pela comissão técnica do Dorival Júnior. Esse ano tá todo mundo junto, esse ano tá todo mundo unido. Então a gente começa a olhar que o trabalho que começou lá atrás, ele tem como Paulo Autores, sim, um dos principais personagens, nosso head coach, nosso diretor técnico, que muita gente se incomoda por bobeira, por ele tá ali no banco e tal, deixa o cara, cara, tá fazendo efeito, tá sendo importante pro clube. Como ele já foi em outro momento, na primeira passagem, em 2016 e tudo mais, volta a ser muito importante, sabe? E falando de evolução um pouquinho, eu acho legal a gente destacar o poder de reação que o Atlético teve no jogo contra o Atlético Anísio. Por que poder de reação? Porque é um jogo que o time se é perdendo, enfrentando uma das melhores defesas do futebol brasileiro. Se eu não me engano, só sofreu um gol nos últimos oito jogos antes de enfrentar o Atlético. Tava invicto jogando fora de casa, nas principais competições. Então, era um adversário extremamente indigesto, extremamente complicado. Era um adversário, assim, que a gente que analisa o jogo, a gente que se propõe estar desse lado aqui, teria total embasamento pra falar. Cara, o Atlético não perdeu um jogo qualquer se o resultado de 1x0 tivesse se mantido. Porque o jogo tava se desenhando pra aquilo que o Atlético Aniense gosta. Fazer um gol e se fechar. Só que aí, beleza. Aí, beleza. Aí eu vou pedir pra gente voltar no tempo, nessa Sul-Americana, dessa temporada do jogo contra o Melgar. Um jogo que o Atlético erra defensivamente, assim como errou no jogo contra o Atlético Aniense. É importante a gente ter essa noção. Os gols que o Atlético vem tomando, vem sendo muito mais erros do próprio Atlético, do que mérito dos adversários. Obviamente, tudo tem mérito dos adversários. Mas eu acho que fica claro algumas situações ali, que são meio óbvias da gente entender. Porra, isso aqui foi um erro meu. O gol que o Atlético tomou, óbvio, pressão alta do time do Atlético Aniense, boa roubada de bola, boa leitura do que tava acontecendo, mas foi um erro de Thiago Eliano e Richard. Da mesma maneira que foi um erro do Nicão no jogo contra o Melgar. Só que contra o Melgar, o que aconteceu? O que aconteceu? O time não teve reação. O time não conseguiu sair daquela situação ingrata, que quase complicou uma situação na Sul-Americana. Obviamente, depois a gente desenrolou, começou a voltar a entrar no rumo de maneira mais condizente, com o que o grupo dizia, que era ter um Atlético, sim, entre os primeiros colocados, mas até mesmo dentro dessa temporada, quando o Atlético esteve desfavorável no placar, esteve perdendo, porque tiveram alguns outros momentos que o Atlético mostrou reação. Eu lembro o jogo contra o Coxa, que a gente toma o gol e consegue marcar logo depois. O próprio jogo contra o Atlético Aniense, na temporada passada, a gente toma o gol do Robertson e sai o gol do Thiago Eliano depois. Mas, questão de derrota, o Atlético não vinha conseguindo mostrar essa capacidade de virar uma situação. No passado, no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, foi só uma virada, o jogo contra o Fortaleza, um jogo que foi muito simbólico também para o início da reação dessa equipe. Mas, é o que eu estou falando, mostra uma evolução, mostra uma resposta, não é um trabalho estagnado. E a gente precisa exaltar demais esse tipo de situação. Porque, a partir do momento que não é um trabalho estagnado, a gente começa a enxergar que vai continuar crescendo. Não tem motivo para o Atlético parar de crescer, involuir. Não tem motivo. Então, se existem alguns problemas claros na equipe hoje, os problemas óbvios, saída de bola, pressão alta, recomposição em alguns momentos, transição defensiva pelo lado direito, eu acho que a gente precisa ficar de olho muito aberto que esses problemas podem ser resolvidos. E a gente não vai estar mais nesse discurso de ah, o Atlético não tem poder de reação, ou ah, o Atlético é uma equipe que carece muito de algumas situações específicas. Não. O Atlético vai solucionando, vai aparando arestas. Já aparou algumas arestas dentro do elenco. Agora tem o lateral esquerdo da reserva, agora tem mais jogadores para a linha de frente, agora tem mais volantes podendo ser titulares e tudo mais. Óbvio que ainda faltam alguns nomes para encaixar, mas acho que esses nomes vão acabar chegando. Acho que o Atlético não parou no mercado. Sabe? Então, obviamente, é para ter pé no chão, como eu falei no começo de vídeo. É só um começo de campeonato brasileiro. E o começo de campeonato brasileiro já mostraram muito para a gente. Já mostraram muito, 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 muito para a gente. Sabe? Mas é animador. É animador. Eu acho que a gente tem que ficar animado mesmo. Se as coisas começarem a desandar, a gente vai dar a cara aqui e vai falar. Cara, realmente as coisas começaram a desandar. Realmente as coisas que vinham acontecendo de maneira positiva, não vêm acontecendo mais de maneira positiva. E super pode acontecer. Não vai ser o primeiro clube que isso vai acontecer, nem vai ser o último. Super pode acontecer. E a partir do momento que isso aconteça, o torcedor vai entrar aqui puto. Então eu espero que o torcedor entre aqui feliz. E também mais um ponto de evolução, que esse poder de reação que o Atlético mostrou também escancara, é uma melhora ofensiva. É uma melhora e uma capacidade maior de chegar até o gol adversário. Óbvio que o Atlético Aniense teve suas chances. O que mostra também que nossa defesa não é invencível. Eu acho que em alguns momentos existem alguns torcedores que acreditam que nossa defesa nunca vai tomar gol. Não. Em alguns momentos nossa defesa vai falhar, nossos volantes vão proteger mal, a gente não vai ter recomposição. A sorte vai ajudar e a sorte é um fator para o campeonato brasileiro. A bola que não entra do Zé Roberto é sorte. É sorte. Poderia naturalmente ter entrado. Ele pega bem a bola. Mas aí a gente vai construir a nossa história. E eu prefiro ter a sorte do meu lado. Então é um time que chega mais ao ataque, é um time que sabe propor mais o jogo. Em comparação ao Atlético do começo da temporada, mas em comparação ao Atlético do começo do trabalho dessa gestão. É um Atlético que tem os laterais como ponto forte desse time. Que tem o meio campo que vem tendo seus momentos de elementos surpresa. Richard chegando para cruzar. Christian chegando para finalizar para o gol e acabar marcando o gol da vitória. Tem um Babi extremamente participativo. Tem um Jadson extremamente criativo. Tem Terence, tem Micão, tem Vitinho, tem Carlos Eduardo, tem Cittadini. Tem os zagueiros ajudando na construção. Em muitos momentos a gente tinha as linhas do Atlético do Aniense afundadas. Então a construção tinha que partir dos zagueiros. Então no final das contas, é o que eu estou falando para vocês. O que foi visto contra o Atlético do Aniense é extremamente animador. Não necessariamente o que a gente viu dentro de campo, mas fatores subjetivos, capacidade de reação, sorte, evolução de um trabalho. Ver que todo mundo está acreditando, todo mundo está caminhando para o mesmo lado. E é aquilo, a história desse Atlético, a história do Furacão na competição pode ser extremamente bem sucedida se a gente tiver coerência, se a gente tiver sabedoria para administrar boa fase, mas para quando a má fase chegar a gente também ter esse mesmo processo de calma e entendimento. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada!